Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Um dia Krishna estava em sua cidade do Araca e estava discutindo com Nárida alguns assuntos. Naquela época apareceu ali na cidade um artista que tinha o desejo de pintar Krishna. Seu desejo era muito grande e ele queria fazer o quadro mais belo para Krishna. Ele pediu para que Krishna consentisse e Krishna ficou muito feliz e consentiu que ele pintasse um quadro dele. O artista trabalhou por muito tempo naquele quadro e logo quis apresentar a imagem de Krishna a Krishna. Krishna olhou para aquela foto e disse. Meu querido artista, essa foto não está boa. Olhe para mim, veja a diferença. Eu quero que você pinte novamente. O artista olhou bem para Krishna e ele pôde notar que havia pouca diferença. Então ele foi embora e por algum tempo pintou novamente um novo quadro. E voltou. Logo, o artista quis apresentar a imagem de Krishna a Krishna. E Krishna disse. Meu querido artista, essa foto não é muito boa. Olhe para mim, veja a diferença. Eu quero que você pinte novamente. O artista olhou bem para Krishna e agora pôde notar alguma diferença. Então ele foi embora novamente e pintou um novo quadro. E voltou. Dessa vez Krishna novamente lhe disse o mesmo. E isso se repetiu por algumas vezes. E a imagem nunca ficava completa. O artista ficou desesperado. Finalmente Narada ficou muito compassivo com o artista e foi falar com ele. Ele o levou embora e disse. Se você quer fazer uma imagem perfeita de Krishna, você não pode pintar assim. Krishna fica a cada momento mais novo e mais belo. A solução é simples. Você deve ir ao mercado e comprar um espelho. Daí você apresenta isso a Krishna. O artista ficou impressionado com o que Narada disse e seguiu as instruções dele e foi levar o seu presente a Krishna. Krishna abriu aquele presente e olhou no espelho e ficou muito satisfeito com o que estava vendo. Ele disse ao artista. Obrigado, essa imagem é perfeita. A história representa o nosso coração, que deve ser como um espelho e não como uma fotografia, pois Deus se renova a cada momento. Se imaginarmos que nosso coração é como uma foto, uma foto da divindade, a natureza desse mundo é que iremos nos esquecer dele em algum momento. Mas, se imaginarmos que o nosso coração é tal qual um espelho, veremos que a divindade está sempre ativa e sempre teremos movimento. E consequentemente, sempre veremos algo novo.